Música Fala galera do canal Thiago Paulusso Hoje um video um pouco diferente para vocês Que vocês já estão acostumados Estou com meu parceiro aqui Que eu tenho certeza que vou botar 99% Dos inscritos que eu tenho Conhece esse cara aqui, Johnny Ferreira Hoje a gente vai fazer um video Instalando um escapamento Fala desse escapamento aí Vamos fazer um mexão aqui Primeiramente manda aquele abraço aí para o meu parceiro Edim, Motopeça Marche Hoje a gente trouxe aqui Para o nosso cliente, Bruninho É nóis Filipe, Bruninho Na máquina do moleque Nasceu 250F Quem não conhece, esse aqui é o modelo BPA Da Belparts Beleza, pessoal? Vamos fazer a instalação aqui E vamos aí deixar o link aí Para você comprar O seu escapamento Belparts Lá no Motopeça Marche Melhor preço Do mundo É isso aí Edim Vamos ver se vai aprovar aqui E vai curtindo aí Vai curtindo aí a instalação do Do escapamento na motinha 250F Nosso piloto Bruninho Agora virou Virou Pro, né? Pro Rui Pro Rui E aí já foi ele, ó W Force O moleque tá Tá inspirado, hein? Né, Bruninho? Fala aí o sentimento de ter uma moto nova, cara? Não Você que andava só descansadinha Bola comigo Vamos ver uma câmera, rapaz É pohaçada mesmo Aí, galera Para quem não conhece, né? Quem não sabe O Johnny Ferreira Além de ser um roi danado Sacanagem O cara é bravo, né? É mecânico também Estalando aí, ó O escapamento Daqui a pouco Nós vamos ligar aí, né? Nosso Nosso piloto, Bruninho Ele já não Tá ansioso aqui Tá tremendo aqui De vontade De escutar O ronco da brava Né, Bruninho? Vira homem O homem vergonhoso Gente do céu Né, Will? Nossa, o meu viado O Wilson Antônio aqui O Wilson Antônio Tá ali embaixo Cadê essa moto? Não, minha moto tá ali embaixo Lá, tá ali embaixo Não me mostraba Minha bicicletinha Tá ali embaixo Aí é brava Hoje nós vamos ficar aqui Só por conta de instalação Mesmo de De escapamento Nós estamos meio Destrenado Das trilhas Vai curtindo Essa instalação aí, pessoal Finalizando aqui já Edinho, depois você deposita A comissão pra mim lá, hein? Edinho, eu quero ver Se eu vou Eu vou entrar nessa jogada aí, hein? Prudem, vai na fé Pede pra desligar lá Pede pra desligar lá rapidinho Não vai bagunçar o seu... Não vai bagunçar meu vídeo Ai, não Quieto, rusquivarna ali Rompando Olha lá Vamos lá Vamos lá Dá uma acelerada Nesse motosserra aí, vai nós Dá uma acelerada nele aí Vou mostrar o pessoal do vídeo aqui Nós estamos instalando a descarga ali Vamo, moleque E aí, galera Pra quem não conhece Esse aí é meu champoneiro Moacir Gomes O cara é moral Agora vamo ver como é que ficou aqui Que o Bruninho já tá Ansioso Ele tá tremendo aqui pra ver Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Liga aí, rapaz Depois dá a pedra Tá mais ansioso Depois a Bruninho tá ansioso Filipe, ó E aí Vamo dar uma volta aí na pistinha Vamos, mãe Claro que não é, Val Será que o John tá de colete? Então ele é? É Não ele é Me lasquei Corta isso aí Corta isso aí É muito bom e rolar pro seu lado É lógico que eu vou cortar É lógico O canal é meu, faz o que eu quiser Eu não corto vídeo que eu roi não Ô, John, e aí? Vamo ver, vamo ver Vamo ver Você coloca uma É, rapaz Acabou Na cara dele Acabou O moleque é bravo, hein? Vamo ver o nosso piloto, Johnny Ferreira Fazer uma tentação aí, ó Tá aprovada? Nossa, que pena Agora vamo ver Agora vamo ver aí, galera Vamo levar um Uma emoção pra vocês aí Vamo ver se dá pra aprovada mesmo É, rapaz A motinha muda Tentador aí, galera rapaz, ficou massa você tá doido? ó, ficou mala parabéns, hein, Bruninho e aí, tô fazendo um vídeo aqui pra apresentar, o Bruninho trocou a descarga com o escapamento da motinha dele tá filmando, vai aparecer lá, hein tem jeito tem jeito, couro luxo vamos plantar o Escafelog, hein vou fazer muita bagunça valeu metas, tu horas, metas, tu horas Olha o cavalo, sossegue o burrito. Olha o bailarino, desculpa o bailarino, top! Valeu galera, vou tirar o 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 Ficou top, ficou muito bonito Tenho certeza que você vai gostar demais É isso aí, tamo junto galera Tadinha aquele abraço pra você e vou levar mais clientes aí Pra buscar mais umas peças dessas aí É isso aí, é aí galera, inscreve no canal Você que não é inscrito, tá chegando no ovo aí Seja bem-vindo aí ao canal E aí nós tamo junto, é isso Johnny Um abraço moleque, tamo junto Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho